O objetivo dos planos que estão sendo elaborados pelas secretarias da defesa civil e do planejamento é evitar ou mesmo minimizar os efeitos de desastres no Piauí como os provocados pelas enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul nas últimas semanas Inicialmente nós tivemos uma reunião agora nessa segunda-feira com a CEPLAN exatamente para a gente dar início a esse trabalho É um trabalho lógico de elaboração de um plano, não só de um plano, mas são vários planos que nós estaremos elaborando especificamente para cada tipo de desastre que porventura possa acontecer no estado do Piauí Normalmente as pessoas pensam que no estado do Piauí apenas ocorra a questão da estiagem ou a problemática das chuvas Mas existem outros problemas, outros desastres que podem acontecer Um exemplo que eu posso citar aqui, lógico que a gente nunca quer que aconteça novamente Infelizmente já aconteceu, a questão de rompimentos de barragens É uma problemática Só para você ter uma ideia, no estado do Piauí, cadastrados pela Agência Nacional de Águas Existem 85 barragens no estado do Piauí E dessas 85 barragens, só para vocês terem uma ideia, nós temos duas barragens que são barragens de rejeitos E a gente, lógico, já vem trabalhando, inicialmente, antes de a gente começar esse trabalho conjunto Agora que a gente vai estar fazendo com a CEPLAN Nós da Diretoria de Resposta aqui da Defesa Civil, nós já estávamos começando a fazer esse planejamento especificamente sobre rompimentos de barragens É um trabalho que já existe em alguns estados, já existe e a gente tem que, lógico, fazer o nosso também no estado do Piauí A gente tem que se preparar para que, caso ocorra, a gente tenha condições de atender a população de uma forma rápida e segura Segundo o levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Municípios, com dados contabilizados em 2022 Cerca de 8 milhões de pessoas foram afetadas diretamente pelos desastres naturais no Brasil naquele ano Esse número abrange pessoas afetadas pelas estiagens, desalojados, desabrigados e vítimas fatais de acontecimentos catastróficos Dentro do conjunto de ações, a Defesa Civil também possui um plano que deverá ser posto em prática a partir de agora Quando inicia o período mais quente do ano e a ocorrência de queimadas é mais frequente O governo do estado, através do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e SEMAR, já elaborou um plano estadual de prevenção e combate às queimadas Que ocorrem exatamente nesse período Nesse período a gente, inclusive, intensifica as ações preventivas de conversar com a população através da mídia Informando o que pode ser feito e o que não pode ser feito Em virtude exatamente para quê? Para evitar principalmente as queimadas Que de uma forma geral prejudica a população de várias maneiras Tanto a nível econômico, porque existe a destruição, a perda de várias coisas Como também a questão da saúde humana, principalmente pela questão da inalação da fumaça E os mais prejudicados são as crianças, os bebês e as pessoas idosas